Bem pessoal, meu nome é Hebert Gonçalves para o site BlenderWeb e estou aqui então divulgando a nova seção de nosso site que vai se chamar então BGE Projetos, onde nós veremos então a execução de vários projetos de games, onde nós dividiremos então tais vídeos em 3 módulos. No primeiro módulo nós iremos estar produzindo uma versão demo, bastante simples, no caso a nossa versão número 1 então será o projeto Galaxy, ela terá essa parente que você está vendo então. No módulo 2 nós faremos então o upgrade desta versão demo e no módulo 3 nós ensinaremos então como passar a configuração lógica de Briggs então para Python. No caso, no upgrade, nós vamos modificar então um pouco o visual deste game, não quer dizer que vai ficar assim no caso, mas é apenas para que você tenha uma ideia então de algumas coisas que nós vamos estar melhorando, como a qualidade e amplitude do laser, inserção de mísseis, um HUD, inserção de inimigos, modificação então nos asteroides, dentre muitas outras. Eu espero que você goste então deste primeiro projeto, no caso de dúvida você poderá estar postando em nosso fórum então. E eu vou deixar então vocês agora com o Everton BGE então, durante o tutorial. Um grande abraço a todos. Música 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 Música